Música O presidiário Ângelo Pinto, de 54 anos, morreu depois de trocar tiros com a Polícia Federal na madrugada desta quinta, 4 de julho, durante a abordagem na embarcação em que estava na comunidade do Paracuuba, no Rio Negro. Um segundo suspeito de 31 anos, que estava com a vítima, também foi preso e conduzido à sede da Polícia Federal, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Segundo o superintendente da Polícia Federal, Sérgio Fontes, há pelo menos um mês, ocupantes de uma lancha com as mesmas características atiraram contra a base da PF em Igarateia, no município de Santo Antônio do Içá, interior do estado. No início da madrugada, a lancha saiu e foi abordada pelos nossos policiais e novamente nós fomos recebidos a tiros. Então iniciamos uma perseguição, reagimos como manda a lei e quando nós conseguimos atingir o motor, que a lancha parou, haviam dois criminosos dentro da lancha e um deles foi atingido. Foram prestados os primeiros socorros, inclusive o socorrista habilitado, que estava na equipe, mas o cidadão não resistiu aos ferimentos e morreu. Ângelo já tinha passagem na polícia e cumpria a pena em regime semiaberto. O que morreu, ele encontrava-se na casa do albergado, em regime semiaberto. Ele, desde 15 de 5 de 2013, ou seja, ele tinha capaz de sair. Durante a ação, foram apreendidas munições de vários calibres, um fuzil 7.62 e aproximadamente 33 mil reais. O homem de 31 anos vai responder por tentativa de homicídio e posse ilegal de armas.